A geladeira do intercambista, como vai? Eu já fiz a intro Eu já fiz a intro Faz a intro pra mim Eu não faço essa sua voz Eu não faço essa sua voz Oh my god Eu não faço isso ai não Gente, eu estou sofrendo bullying Agora estou triste Oi meninasanginqiu Hoje a gente vai ver como está a casa Depois de uma semana do intercambista Ele nunca deixou entrar Esses corraia aqui chegando tem duas semanas Vocês acham o Japão um lugar silencioso? E ai gente, vocês estão há quanto tempo aqui? Quantos dias? Três semanas, vai fazer duas semanas Dias, dias Quatorze dias Domingo vai fazer quatorze dias E assim, como foi essas duas primeiras semanas pra vocês? Tipo, passou rápido, tá devagar Papo reto Parece que eu estou aqui há muito tempo Cara, eu não aguento mais Só o nome de você, amor Beijo Obrigado, moça Eu estou aqui, paizão O Pedro, ele fica chorando Então eu falo assim Ah, e aí, como é que está a vida de morar sozinho? Ai, tá legal, né mano? Tem uma mulher foda aqui Então, ó Minha mulher, o caralho O cara está com um citaquizão aqui Uma TV É o único que tem Eu descobri que a minha tia te segue, velho Sério? Sério Dá um beijo pra sua tia aí Olha tia, faz desgraçada Não é pra você não, tia Nossa, vocês iam tomar um banho de cerveja agora Peixe é muito barato Eu adoro fazer comida com peixe Peixe é muito barato Camarão, tu compra camarão pra caralho É muito barato O risoto, não estava bom? Esse cara que entrou do nada aqui, velho A gente ensinou português pra ele É Não foi? Eu estava com sushi Eu estava com um cara Outro dia passa ele assim pra gente Um cara que parece o Kati Ah não, não O japonês é aleatório Não A gente foi lá em Maradio com o Rick O Rick O Henrique A gente estava andando todo mundo junto assim As filhinhas e tudo mais e tal E aí o Henrique estava seguindo ele aqui Só que segui ele como referência É foda no Japão né Daí o Henrique saiu seguindo uma pessoa aleatória A gente estava achando que era ele e foi embora E a gente virou pro outro lado Eu estou seguindo o Kati Eu estou seguindo o Kati Eu estou seguindo o Kati E o Kati é do nosso lado Tudo é muito lindo Até um lugar que parece feio e bonito É os barracos É um barraco Mas é um barraco bonito assim né Parece que tu tá no anime Foda né Deixa tu foda Cara Pra mim a melhor coisa do Japão Pra mim até agora foi a sensação de liberdade Pra eu poder morar sozinho Pra eu poder ter a responsabilidade das minhas coisas Passar meus apertos assim Óbvio Obviamente contando com meus pais né Ele tá comendo pó todo dia É óbvio Por exemplo A minha casa tá toda fodida Eu tenho que arrumar Mas tipo Essa parada de tipo Depender de mim Eu crescer como pessoa é a melhor coisa Tá agora responde Então ó Ele tá crescendo tanto quanto pessoa Ele já cortou meu tio Que assim Até o carteiro Teve que dar a chave pra ele Que ele deixou pra fora de casa Cara Ele deixou Ó Vou falar uma coisa agora Ele deixou Ele perdeu a chave dele Na geladeira dele Você tá aí deiteira Aí o Japão não é gentil Aí a responsabilidade Você que não tem japonês vão Pode vir Não tem problema nenhum Que eu tenho N10 É NG É NG E os cara tipo Faz gestos Faz tudo Não Isso é verdade Papo reto Porque eu fiz a mesma coisa que ele Eu fui registrar a bicicleta E simplesmente a mulher Não Eu te ajudo Vai faz mimica Aponta Tenta falar inglês Pô cara E as criancinhas Velho Papo reto Cara É muita fofura Mas elas fazem o seu jeito Tipo você tá passando a rua Tem tipo 50 crianças Aí vem Hello I love you Pô Carros fodas Carros Ah isso é verdade Papo reto Puta que pariu Cara carro Camaro é Qual que é o Subaru Subaru A empresa que nós viu Eu fiquei maluco das empresas A noite o cara tava lá Pum Quem é que tipo Chegou com japonês e falou assim Basicão basicão Todo mundo Enzo Enzo Não esse aqui não corte Esse é ridículo Dá pra tancar as aulas? Como é que é? É que eu escuto e entendo muito o que a professora fala Só que eu não sei ler hiraganaka Taca na porra nenhuma Eu tô aprendendo na aula E a aula é suave? Como que é? Tranquilo Você gosta da aula? Gosto Faço muito rápido Cara Sem sacanagem na primeira semana foi impossível Eu não entendi nada A gente tá na primeira semana Não a gente tá na primeira semana É na segunda Vocês tão na segunda A gente tá na primeira Você quer me difamar Não 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 Vai vaza 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 por favor Cara mas é bem de boa tá ligado? Hoje foi a primeira vez que eu entendi Acho que sei lá 100% da aula Carinha muito de professor a professora É Porque as vezes a professora vai chegar Vai gesticular Vai falar pausadamente Vai repetir Vai desenhar no quadro E tem professor que do nada E ele tá explicando Então gente vamos começar Não porque na faculdade Vida adulta Vocês tem que fazer Faz a faculdade Então você que tá com medo de vim com Ah para com isso Ele tá super desconcentrado Não toma Tem TTH Então se você tá com medo de vim Por causa do Nihongo ruim Pode vim Para com isso Olha filha dessa porra aí Filha da porra O que que você tá fazendo? Tenta atacar a luz Não dá Não dá Não dá Ai ele é do conserto Isso é muita sacanagem né? Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Ai eu já esqueci cara Não ó uma dica Gente eu não to rindo Não me cansei Por favor Resumindo pode vim sem medo Que até para pessoas burras Dá para distrair com uma luz Rapaziada Ele cuspiu bebida E ai Meu Deus do céu Ai eu to com calor Eu quase desisti de vim por causa de medo disso Falando sério agora Quase desisti com medo de não conseguir acompanhar Só que a pessoa trata de ser como se fosse uma criança maternal É sendo bem sincero Agora eu to tendo que morar sozinho né Antes eu fiquei em corte de febre Então fui descozinhar Fizava roupa Tinha cama Wifi E agora você tá vivendo E tá gostando de morar sozinho? Agora eu to Pensei que ia ser mais difícil no começo Mas Da 3 dias 4 dias Já tá Já tá tudo bom Gente E morar sozinho Sem mamãe Sem papai Como é que tá sendo? Oi mãe Já te atendo Muito chato Porque eu tenho que arrumar a casa Eu tenho que lavar a louça Eu tenho que comprar comida Eu tenho que Tenho que Tenho que Sei lá Um monte de coisa Mas isso é foda Mas tá sendo Divertido Né? Tô sendo desafiante O cara tá comendo fora todo dia Eu sei que louça é essa Que ele tá latando É aqui na minha casa né? Cara o louça é aqui né? E como é que pra você tá sendo morar sozinho? Eu não moro sozinho tem 3 macacos sempre Eu falo aqui ó 1, 2, 3 Ele foi fazer uma janta Foi usar a sweet hunk e a air fryer dele Ele conseguiu sujar todas as minhas panelas Como? Não sei Ele não usou pra cozinha Só sujou Parabéns É que tava na pia pô Tem que sujar E você como é que tá sendo morar sozinho? Banho Tá esquetei Saudades da namorada Já disse? Saudades da namorada Cara tipo Tem a questão que tipo Pode ser do meu jeitinho Porque eu gosto de deixar tudo jogado Aí só que é tipo Eu Só que é tipo Caio Tira a toalha Caio Guarda a roupa Caio Vai botar a roupa no varal Aí tipo Minha roupa tá no varal 2 dias Aí Não pega É Não sei Eu não julgo porque a minha também tá lá Desde 3 dias Aí tipo Tudo no seu tempo Aí O ruim que isso vai Minha mãe vai ver Aí vai ficar bravo Mas Tem que gravar o apartamento dele Pra mostrar a diferença dele Ah eu gravei Gente ó Nesse momento aqui vai aparecer o apartamento dele Ha Pode ser que eu não 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 O pior é que tem vídeo que fala Galera ó Vou colocar um vídeo aqui E não tem nada Vamos lá Se você pudesse descrever Arthur Como que é o do Arthur Aparece Uma cela Caralho Caralho Só porque é carioca Não parece Não parece Não parece Bambu Descobri Vamos todo mundo agora pro apartamento do Enzo A cara dele Vamos fazer um Shokai do seu apartamento agora Vamos ver o apartamento do Enzo Você tem cara de ser Mad Men então Não Aqui ó É cheio de brasileiro Prédio só de brasileiro rapaziada Tipo Todas as pessoas que estão na internet Mostra as aranhas do Japão Na escada Aqui ó Eiru ushite kudasai Ima sugu Eiru ushite kudasai Vamos falar isso de bolsonarista Ó O nosso professor falou do Bolsonaro hoje tá? Ah Falou de mim Olha ela Só putinha É porque a gente viu o Candide De... De Bolsonaro Não, a gente viu De... De Bolsonaro Akemar o Wade Akemar o japonês na cola Akemar o japonês na cola Akemar o japonês na cola Olha só Akemar o japonês na cola Olha só Akemar o japonês na cola Fala baixo Eu não consigo fazer o Bolsonaro baixo porra O cara de quanto ano você tem? Tem 22 Filma aqui ó Pra quem tem medo As aranhas Tá chegando o verão No japonês tem muito bicho De verdade De verdade é mais grande não Aí ó Mostra aí a realidade Aquela garrafona? As teias de aranhas aqui As aranhas aqui Eu não gosto desse bicho Aqui é o Bangu 2 Aqui é o Bangu 2 Aqui é o Bangu 2 Gente ó esse é o apartamento do Arthur E ó Olha quem tá aqui Não é nada O que vocês estão fazendo aqui rapaziadinha? Eu vim filmar vocês E aí Tudo bom? Tranquilo? E aí como é que tá o apartamento aí? Estamos aqui jantando um pouquinho Poder estudar um pouquinho aqui Pra ver um pouquinho da bagunça aqui E depois Dá uma descansada Aí rapaziada Esse moleque aqui ele é bonzão com a câmera Ele tirou uma foto do Fuji Ai Deixa eu ver Só tenta Tem que me ensinar Olha só a pessoa aqui ó A menina ali Tem uma caixa de bicicleta aqui Ó Aí aqui ó Tem o furô Aqui tem a barrinha de lavar Aqui tem o cagatório E aí no cagatório E aí no cagatório Eu tô meio susto na hora daquele vez Vê se você consegue pegar aqui ó A primeira foto que eu tirei aqui A varanda Vou dar um zoom aqui Olha o bichão aqui ó Nossa fudição Dá pra ver pai Vai brincar Top Nossa Segue mal Segue demais Aqui ó Guarda a roupa dele Aqui não tem nada escondendo O cagatório tá arrumando a casa né O cagatório correu pra arrumar a casa né Não o cagatório Ela tá aqui Tá aí Estudando mano Olha a vida de técnico Que é dedicada Mas então eu vou adotar essa aí Tem que mandar pra mim também mano Agora a gente vai fuçar o apartamento do cagat Tem gente quando o cagatório não estiver lá Ninguém toque nada Pelo amor de Deus Sujeito apaulada Eu tô com a chave do cagatório Vamos estudar mano Você entendeu? Vamos invadir 203 205 Não tem ninguém 204 Não tem 204 204 não tem Esse aqui é uma tinta Vamos entrar no apartamento do cagatório Vamos entrar no apartamento do cagatório Futon Né Tem uma pistola aqui mano 42 Tem uma mesinha de comer É aqui no jabão não sei o que aconteceu Desde que a gente chega aqui ó É um problema do país eu acho As coisas A gente deixa a louça aí A louça não fica aí É mano Mano não sei o que acontece Ah não isso aqui é propaganda Ô coloca o adesivo de proibido propaganda Pra não ficar entregando É só colocar no correio É só colocar no correio Aí eles nem podem entregar Se você colocar o adesivo O apartamento do cagatório Tá mais cru Comparado com o do Pedro Não o do Pedro tá aí O meu tá bem Armário 1 Armário 2 Pra ir pra casa mano Ele nem desfez a mala 14 dias no Japão Tá usando a mala Esse aqui eu preciso de uma mesa pra colocar Porque é essa do PC Do Notebook Então né Seus pais seguem meu canal? Não Aí eu vou achar eles Eles vão ver esse vídeo Olha só Mãe e pai do cagatório Eu vou achar vocês E aí vocês podem puxar a orelha dele Não Cadê o do Matsuda? Mais ou menos Mais ou menos Começa com a garrafa fora do caso Onde ele entra? Gente, eu não preciso encher a safada Eita porra Não preciso encher a safada Ele tá organizando Ele tá organizando Ele tá organizando Não, não, não Pode ir segurando ele Segura ele Não deixa ele organizar nada não Gente, ele é pro player de R6 Ele é pro player de R6 Ele é pro player de R6 Olha Ó, a dele pilones da louça tá lavada Menos esse prato E a foto É um fogãozinho de merda É, o dele é um fogãozinho de indução A geladeira Black Você tá doido por essa aqui O Arthur, mas o Arthur não é uma amiguita Você é uma airfryer? É Como não tem tomada Ele é pra mostrar todo mundo O cara é o Mark Zuckerberg Patrocinado pela Amazon Gente, que isso de caixa Que vocês estão cheios de caixa Na casa de vocês? Patrocinado pela Amazon É da Amazon Direto com o nosso direto de vocês Ô, cara Quase que... Quase mandei de bala o óculos do menino Nossa Eu não comprei divisória, nada Meu guarda-roupa também O gaveteiro é mó caro, mano O gaveteiro é muito caro no Japão Não, eu ainda quero comprar o bagulho de... Pindurão Obrigatou Oi Gente, acabou rindo, tchau Depois eu levo e depois eu levo pra você Ah, o Arthur não conheceu É Bom, falta a partida de quem agora? Acho que vai ser tudo meio que a mesma coisa Do Rafael Do Rafael Do Rafael tem diferença Do Rafael tem diferença O que tiver de ruim Gente, vamos fazer assim O que tiver de bom, a gente vai melhorar O que tiver de ruim, a gente vai melhorar Mãe do Rafael Não, 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 não Ela vai me matar, eu tô falando sério Mas a intenção é essa Não, ela vai pro Japão Quebrar a porrada Mãe do Rafael Eu tenho essa obrigação moral com você Eu me calmo Não Nossa Não, não tranca não Mãe do Rafael, pode me adicionar no WhatsApp, tá? Que a gente vai conversar Ô, ô, ô Peraí, deixa eu dar a hora Mano, você fedor, velho Antes de você mostrar Seguinte Eu perdi o meu ZarioCard E eu perdi tudo Eu tive que revirar a minha casa Não estava diferente Mas está pior Aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tá querendo morrer nessa bagunça Em minha defesa Eu realmente perdi o meu ZarioCard Por isso tá cheio de papel Caralho, mano Eu achei que o meu tava com muita caixa Que porra, né? Mas Ele tem um robô, pelo menos O cara com um robô Pra inspirar Só que o robô nem consegue sair na face Tem uma caixa no robô, cara Em minha defesa Eu realmente bavotei isso Porque eu estava desesperado por lá No ZarioCard Ele não anda com o ZarioCard Bom, gente Em resumo Esse é o cativeiro dos intercambistas Se você gosta do meu canal Segue meu canal Curte, compartilha Mostra pra aquelas pessoas Que tem aquele sonho de vir pro Japão É nóis E tchau, né? Bye Caralho, papel da Yamato, pai